Você tá precisando... Não, 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 não! Fala, galera! Aqui é a Gabs e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje eu estou prestes a fazer uma trollagem. Vou explicar aqui a trollagem pra vocês, velho. Mas antes disso, se você não me conhece ainda, eu sou a Gabriela Neri. Se inscreve no canal pra você fazer parte da família. Deixa o like pra você ficar suave o vídeo inteiro, que ajuda demais, mano. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, mano. Eu posto muita coisa lá, muitos stories. São todas essas aqui no Instagram, principalmente. E, mano, vou explicar pra vocês como que vai ser essa trollagem. Esse aqui é o meu primo, velho. Eu não tenho boa experiência com o cabeção. Como assim? Ele tá com o cabeção na mão. Quê? Ele tá com o cabeção na mão. Que cabeção, velho? Ele tá com o cabeção na mão, velho. Ninguém tá com o cabeção, não. Ele tá com o controle, velho. Ele tá com o controle, mano. Relaxa aí. Ele sabe como é que é a minha família. Mano, eu tô com medo de apanhar hoje, velho. Uma ideia, porque, cara, a gente vai fazer uma trollagem. Tá aqui a minha tia. Eu chamei ela aqui pra ajudar a gente. Eu tô com medo de apanhar hoje, velho. Porque eu vou colocar na TV do Gustavo, como se a TV tivesse quebrada. Tipo, como se eu tivesse quebrado a TV. Uma adesivo? Não, tipo, um vídeo no YouTube. Aí eu vou pausar aí. E aí eu quero... Eu tô com medo se ela tá chegando aqui. Ela vai te comer na porra. Mas é isso. Vou falar pra todo mundo colocar pilha, brigar comigo e tal. E vamos ver, mano, no que dá. Mano, o quarto do meu irmão tá ultra bagunçado. Normalmente não é assim, tá? Eu não vou queimar a imagem dele. Só que eu vou gravar pra vocês de qualquer jeito, mano. Porque aqui no quarto dele é onde a TV tem YouTube. Tem o Xbox dele aqui e tal. Você vai ficar indignado, mano, com o que tá acontecendo. Você vai ter que ficar indignado. Vou posicionar aqui a câmera e é isso, mano. Bora pra essa trollagem. Não sei o que esperar, mano. Bora pra mais uma trollagem, garata. Pra mais uma trollagem. Gente, pra quem não sabe, eu trollei ele também. Tá aí no canal, vai tá aqui nos cards que eu vou deixar. Com uma bombinha, mano. E ele era o moleque que mais tinha medo de bombinha. Então, mano, aconselho vocês a verem. E é isso. Acho que tá bem escondida. Vamos chamar eles agora, mano. Tô com medo de apanhar, velho. Tô com medo de apanhar, velho. Caralho. Meu Deus, Léo. Porra, filha. Olha isso, mano. Como é que... Caralho, velho. Tu me... Não, mano. Não, mano. Ô, mãe. Mãe. Caralho, galera. Disseram que tava assim, ó. Na hora que ligaram. Qual foi a merda que você fez? Um nome. O que que aconteceu? A gente tava... O que que aconteceu? A gente tava jogando. O que é o cristal? E... Mas como é que o cristal quebra só assim? Não, eu tava jogando, eu tava... Fiquei puta com o jogo e... E tá aqui o controle, igual o Guilherme fez aquela vez. Mas você não me falou isso. Você não aprendeu com meus ex, não? Você não me falou isso. Mano, como é que você fez isso? Mano, eu tô tremendo. Pode virar assim, mano. Eu não acredito que você teve isso. Eu não acredito que você teve isso. Eu não acredito que você teve isso. Eu não acredito. Sabiu? Você tá precisando... Não, 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 mãe. Mereceu! Mereceu! Pode falar. Gabriel, peraí. Não, 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 Gabriel, não. Não, vou tirar o momento. Não, vou tirar o momento. Não, não, não. Não, 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 não. Cadê ela? Essa é a trollagem, irmão. Não, não, Gabriela. Você não pode fazer isso, não. Moral, eu vou pactuar. É isso aí, galera. Trollagem concluída. Está de boa agora, mãe? Não. É isso, galera. Mais uma trollagem concluída com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, mano? Porque eu não apanhei à toa, velho. Fiquei com medo, né? A moral. Se inscreve, mano. Fazer parte da família. Deixa o like. E comenta aí, principalmente, quais são os temas de vídeo que vocês querem. Quais trollagens que vocês querem que eu vou tentar fazer aqui em casa. E, mano, vamos que vamos, né, velho? Voltei com as trollagens. É isso aí. Um beijo. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!